Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos nós aqui para dar continuidade à nossa aula de líquidos corporais. Estávamos falando sobre o exame do líquor, não foi isso? Nós finalizamos uma partezinha dele, né, e eu decidi finalizar o vídeo para que não ficasse tão extenso, tá? Agora eu vou falar um pedacinho aqui para vocês sobre o restante, tá, do que a gente tem para tratar. Então nós falamos, nós chegamos a falar sobre todas as etapas que precisam ser feitas com esse líquido céfalo-raquidiano, né, ou que a gente também chama, vamos lembrar o nome, de líquor, né, que é o mais comum. Então a gente comentou que no exame físico deveria ser analisada a cor, o aspecto, se existia coágulo ou não e qual era a pressão. Sobre a, com relação à citologia, tinha que fazer contagem de leucócito, é massa e é diferencial, lembra disso? Na bioquímica, dosar proteína, glicose, cloreto e LDH, né, lactato de hidrogenase, exames imunológicos e exames microbiológicos. Aí agora a gente vai colocar um pouquinho sobre o normal e o que é alterado, tá? Então primeiro, a cor normal, né, que a gente viu aqui, cor e o aspecto, né? Então o normal, a cor e o aspecto é que, primeiro, né, esse líquido precisa ser, olha só, centrifugado. Então a gente não vai fazer nada com ele sem centrifugar, tá? Aí o tempo de centrifugação e a rotação, então cerca de 10 minutos a 1.500 rotações por minuto. E o normal, então, é que ele seja de cor água de rocha, né, até que eu falei isso pra vocês, então ele precisa ter ser límpido, cristalino e transparente e incolor, ou também chamar de água de rocha. Esse é o aspecto normal desse líquido, não deve coagular, diferente, né, do que a gente falava sobre o espermograma, né? Então até vamos colocar aqui, ó, diferente, opa, abri o parêntese pra cá, diferente do líquido seminal e é normal coagular, lembra disso? Esse aqui não, não é normal nem coagular e nem formar precipitado. Se coagular, já tem alterações aí nesse líquido. O que que é considerado patológico, ou seja, o que que é considerado como um líquido céfalo-raquidiano anormal, que apresenta alteração? Quando esse líquido se encontra ligeiramente turvo, né, turvo ou ligeiramente turvo? Quando ele estiver ligeiramente turvo, é o quadro que a gente chama de pleostose. Pleostose seria que tem um, provavelmente, um excesso de leucócitos, de glóbulos brancos ali nesse líquido que tá deixando ele ligeiramente turvo. Quando ele estiver turvo, bem turvo mesmo, ou também, né, podendo ser relatado como opaco, geralmente se remete a quadros de meningite aguda. Que a gente falou lá atrás, que uma das indicações clínicas pra coleta desse líquido são nos quadros, nos casos de meningite, né. Outro aspecto que ele pode se apresentar é o aspecto purulento, né, que é quando é meningite também aguda, só que um quadro de meningite mais avançado. Ele pode se apresentar como hemorrágico, né, então ele, com aquele aspecto avermelhado, geralmente, né, é quando há um erro de punção, tá, ou xantocrômico, né, que é um pouco mais, chamando por um marrom, assim, não é um vermelho vivo, não. É que é quando existe um quadro hemorrágico ali proveniente de patologia do paciente mesmo, né. Então, a gente pode observar que existem diversas, diversas alterações de cor e de aspecto que podem, que podem dar um, indicar um caminho, né, pro clínico seguir, certo? Então, se ele estiver purulento, se ele estiver turvo demais, ligeiramente turvo, ou hemorrágico, ou também chamado xantocrômico. Eu coloquei uma tabelinha pra vocês, pra vocês verem isso que a gente tá dizendo, né. Então, a aparência cristalina, a aparência normal, o turvo demais ou opaco, quando eu tenho quadros, por exemplo, de meningite, o hemorrágico, ou tem um quadro hemorragia mesmo, né, em decorrência de alguma causa, onde eu tenho excesso de eritróstos, que são hemácias, né, o mesmo de hemácias. Hemácias. Ou, pode ser também o acidente de punção, que geralmente é o mais comum. Então, ele pode se apresentar a xantocrômico, que é essa cor que eu falei pra vocês, meio amarronzada, meio uma cor... Não é muito puxando pra um vermelho, não, mas mais ou menos, né. Então, que indica uma hemorragia mais antiga, com a presença de hemácias velhas, podendo apresentar também o aumento de enzimas hepáticas, né, como a bilirrubina e até as proteínas séricas. Alfa, né, alfa 1, 2, albumina. E o coagulado, quando ele apresenta coagulação, que não é normal, a gente falou, né, por conta de ter fatores de coagulação ali nesse líquido, que não é o normal, ou foi um erro de punção também, uma punção traumática, que a gente chama, ou uma meningite. Quadro de meningite também pode fazer, pode gerar esse aspecto de coagulado. Então, todas as alterações apresentadas. Então, a fibrina, que é como se fosse esse coágulo, né, que a gente fala, então esse aspecto retículo fibrinoso, no fundo do frasco, como se fosse um aspecto de uma teia de aranha, que acontece mesmo em repouso, geralmente indica quadro de meningite, né, então meningite, chamada de meningite tuberculosa. Certo? O coágulo, a gente pode pesquisar coágulo a fresco e após uma hora, 37 graus. Então, são duas metodologias diferentes, né. Presente, quando aparece fibrinogênio, só pra gente lembrar, o fibrinogênio é uma proteína da coagulação, é um fator da coagulação, que é o fator 1 da coagulação, né. Então, a partir do momento que existem fatores da coagulação presentes naquele líquido, óbvio que ele vai coagular, né, e que não é normal. A cor nós falamos, né, que o normal é o incolor, né, e só é normal estar xantocrômico até 30 dias de vida. Passou esse prazo, não é mais normal ter cor xantocrômica. Como é que eu sei que é um acidente de punção ou não? Fazendo a prova de três tubos, centrifugando e avendo se teve formação de coágulo ou não. Que a gente falou aqui, ó, né. Então, ó, punção traumática, pode ter coágulo, formação de coágulo, ou quadro patológico mesmo, como o quadro de meningite. Então, aqui a gente possui alguns tubos, né, pra que a gente observe. Então, esses tubinhos aqui estão com as aparências normais, né. Já esse tubinho daqui, né, não é uma aparência normal. Então, a gente tem, ó, uma aparência de uma hemorragia subaracnoida, né, após 36 horas. E a gente percebe isso aqui no fundo, que é a presença do retículo de fibrina ou do coágulo que tá sendo gerado aqui, tá. Esse aqui até não tá, ó, tão normal não, por conta da cor dele, que a gente pode perceber, tá meio, meio hemorrágico, né. Esse aqui tá bem normal, esse de cá, tá bem transparente, bem límpido mesmo. A pressão, nós falamos que tem que ser uma pressão baixa, né. O normal, então, é a pressão de 90 a 180 milímetros de mercúrio. Isso falando da punção, quando é realizada na lombar, então, ele é colhido e ele cai ali em gotas lentas, né. A gente até falou. Conforme a pressão, se tiver uma pressão menor que isso, pode ser causa de desidratação ou algum bloqueio que esteja causando essa pressão tão baixa que esteja impedindo que esse líquido venha. Ou se for uma pressão muito intensa, que ele tá jorrando ou tendo um gotejamento muito rápido, Geralmente, isso é associado muito a quadro de meningite, tá. Então, o normal mesmo dessa pressão é que ela tenha uma pressão intermediária, mas mais uma pressão mais pra baixa do que pra alta. Então, ele tem que gotejar e não rejorrar. A cetologia normal de leucócitos, vamos falar pelo menos os normais aqui, né. No adulto, até 5 milímetros cúbicos, por milímetros cúbicos, né, de leucócitos. Então, é normal, é normal, mas não que não seja em quantidade muito alta. As hemácias, o normal é até 1, então, além dessa referência, já passa pra aquele quadro hemorrágico que a gente comentou, né. E mais uma vez, aqui, ó, pode ser usado um contador eletrônico pras hemácias, Pros leucócitos não são utilizados, tá. Pleiocitose. O que é o pleiocitose que a gente falou lá atrás? É o aumento no número de células no líquor, né. Então, assim, essas células, é quando a gente fala principalmente os leucócitos, né, que indicam mais esses processos infecciosos, mas no número de células em geral. Então, essa pleiocitose pode ser ligeira, moderada ou intensa, obviamente, dependendo da quantidade de células que tem ali, né, naquele líquor. A contagem de células, né, tem até uma formulazinha que a gente utiliza em câmara de Neubauer, né. Então, quantas células foram contadas dividido pelo número de quadrantes que eu contei. Ah, se eu contei, então, nos quatro... Essa aqui é uma câmara chamada de Fox Rosenthal, né, que ela é diferente. Diferente da que a gente conhece, que é a de Neubauer. Se eu contei nos quatro quadrantes, então, eu vou usar quatro lá naquela fórmula. Se eu não, né, se não... E na de Fox Rosenthal, é o número de células contadas vezes o fator, que é uma constante, que é o 3,2, né. Que seria nessa câmara aqui, que a gente pode perceber que ela é bem diferente, né, da câmara de Neubauer. Bom, o citológico, a citologia também pode ser feita, né, em câmara de Suta, que é uma outra câmarazinha. Vou ver se eu encontro ela aqui pra mostrar pra vocês. É essa. A câmara de Suta, tá vendo? Porque a gente concentra tudo, ele desce e fica aqui nessa bolinha, ó. Todo concentrado aqui facilita a contagem. Então, a citologia pode ser feita aí através dessa câmara de Suta. Então, eu posso encontrar ali nessa citologia os chamados mononucleares, né. Predomínio de mononucleares. Quem são eles? Aqueles que vocês já conhecem, que são aqueles leucócitos. Linfócito, monócito, segmentados e eusinófilos, com as suas quantidades adequadas aí, cada um deles, né. É normal encontrar? É normal. Só que a gente precisa sempre lembrar que é normal em quantidades normais, né, em quantidades baixas, né. E aí, caso eu encontre linfócito demais, meningite virótica, tuberculosa, fúngica ou bacteriana inicial. Quem sabe que existem esses três tipos de meningite, né, viral, bacteriana e fúngica. Se eu encontrar monócito demais, pode ser indicativo de uma meningite bacteriana, crônica, já em estágio mais avançado, virótica, tuberculosa ou fúngica, né, também. Se eu encontrar muitos segmentados, ou seja, muitos neutrófilos, meningite bacteriana, virótica, hemorragia também pode ser associada ao segmentado e até quadros de neoplasia. Neoplasia, só pra gente relembrar, neoplasia são os tumores, ok? E os eusinófilos, quando... a gente sempre lembra de eusinófilo nisso aqui, né, em parasita ou alergia. Aqui não seria diferente. Então, os eusinófilos, quando encontrados no líquor, remetem a infecções parasitárias, ou seja, parasitas ali naquele líquido cefaloharquidiano, né, ou seja, um parasita que ultrapassou, atravessou a barreira hematoencefálica e está causando uma infecção ou até mesmo reações alérgicas, tá? Então, só pra gente entender que cada... o encontro de cada célula dessa permite a indicação de alguma patologia. Então, convém a gente... não convém a gente decorar, obviamente, mas pra que a gente entenda, né, que cada célula presente indica algum... algum... tem alguma indicação clínica, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, tinha faltado a gente falar sobre essas... essas... celulazinhas. As proteínas, fazendo parte dos exames bioquímicos. Até 30... lembra de urina? Não sei se vocês se lembram de urina. O normal é até 30 miligramas por decilitro. A gente chamava isso de traços. Então, aqui também funciona da mesma maneira, tá? E são encontrados traços de proteína. Então, até 30 miligramas por decilitro é normal que a gente encontre, certo? E se essas proteínas estiverem aumentadas, isso vai acontecer em casos de meningites, mais uma vez, ou quadros hemorrágicos. Então, vocês podem ver que geralmente é bem associado a isso, né? Meningite, quadro hemorrágico, tá? Então, a gente tem a hiperproteína ou ráquia, que é hiperaumento de proteína. Aumento hiper de proteína. E ráquia vem de líquido céfalo-raquidiano, certo? Em processos inflamatórios, hemorrágicos ou compressões medulares. E o contrário, né? Pode ser degeneração de tecido neural e diversas causas. A glicose, entre 60% e 70% é normal encontrar, né? Depende, olha lá, depende da glicemia do paciente, tá? Sendo normal, inferior em 20 a 30 miligramas por decilitro. É necessário colher duas horas antes da punção lombar, colher a glicose do paciente, tá? Então, também em quantidade menor, né? A glicose também, só pra vocês verem, ou a hipoglicoráquia, que é a diminuição que está associada aos quadros de meningites, né? Seja ela bacteriana, fúngica ou tuberculosa, principalmente. Ou o aumento dela, a hiperglicoráquia, a quadro de encefalites, né? Ou traumas, tá? Então, existem as suas situações. E pra gente finalizar, o ácido lático. Lembra lá? A LDH, lactato desidrogenase, o ácido láctico, útil também no diagnóstico e no tratamento, com valor de referência bem baixo, né? E também, quando esse valor estiver acima de 25, mais uma vez, quadros de meningite bacteriana, tuberculosa ou fúntica. Tudo bem, pessoal? Então, isso é tudo que a gente pode dosar, né? Dentro desse líquido aí, céfalo raquidiano, certo? Então, pra gente finalizar, eu lembro que eu havia mostrado umas imagenzinhas pra vocês, né? Só pra gente ver mais uma vez aqui a presença de bactérias, né? E a concentração alterada das células aqui, mais uma vez, bactérias, tá? Então, aqui a gente finaliza o líquor. Bom, desculpa, pessoal, porque gravar em casa tem isso, né? Tudo bem, tá aqui? Obrigada, pessoal.